Se você quer saber quem eu sou Chegue mais perto, que eu tô esperto Atravessa o deserto entre mim e o amor Se você quer saber o que eu sou Semana Maluca da FM, o dia Me telefona, não me abandona Pega a carona pra longe da dor, vem Que eu tô de jeito carente, querendo atenção A distância entre a gente aumentou a paixão Tá difícil ficar sem você Não, 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 não Que eu tô de jeito carente, querendo atenção O seu beijo de amor tirou meus pés do chão Aprendi a gostar de você, cuidar do meu coração Ai, ai, amor Leva contigo que eu vou Ai, ai, amor Mirou no meu peito e acertou Ai, ai, amor Me leva contigo que eu vou Ai, ai, amor Alô, babãozinho! Tamo junto, mulher! Samba tá em peso Se você quer saber quem eu sou Chegue mais, eu tô esperto Atravesso o deserto entre mim e o amor Se você quer saber onde estou Me telefona, não me abandona Pega carona pra longe da dor Que eu tô de jeito carente, querendo atenção A distância entre a gente aumentou a paixão Tá difícil ficar sem você Saudade, não É solidão, não, 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 não Que eu tô de jeito carente, querendo atenção Seu beijo de amor tirou meus pés do chão Aprendi a gostar de você Cuidar do meu coração Ai, ai, amor Me leva contigo que eu vou Ai, ai, amor Me mirou no meu peito e acertou Ai, ai, amor Me leva contigo que eu vou Ai, ai, amor Mirou no meu peito e acertou Ai, ai, amor